A insegurança, o não merecimento e o medo de verem que a gente não é muito bom em alguma coisa são sensações pelas quais todos passamos. Mas pessoas bem-sucedidas que têm pavor paralisante de serem descobertas como fraudes podem ter algo além. A síndrome do impostor ou da impostora. É sobre essa condição que vamos conversar com a Mestre em Psicologia Social, Organizacional e do Trabalho pela Universidade de Brasília e pós-graduada em Psicologia Cognitivo-Comportamental e Gestão de Pessoas, Kátia Lima. Ela atua na área de qualidade de vida e saúde mental no trabalho. Olá, Kátia. Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui no nosso programa Cidadania Mulher. Para mim é um grande privilégio estar aqui falando de um tema tão relevante. Olá a todas e todos. E esse tema é importantíssimo porque nessa introdução, você já falou, tem uma sensação de que eu não mereço estar ali ou que eu não consigo estar ali. É uma sensação, é muito mais sentir do que pensar, porque cognitivamente eu até acho que eu posso, né? Mas vem uma sensação, um sentimento que pode ser bem paralisante. Agora, e uma coisa interessante, né? Que assim como a maioria dessas questões, assim, surge nos Estados Unidos, eles têm um nome neutro, né? Agora, na hora que a gente traduz, né? Para português, é a síndrome ou do impostor ou da impostora. Só que na hora que a gente dá, assim, até uma busca rápida na internet, a gente vê que aparece muito mais impostora, né? É mais frequente em mulheres? É mais frequente. Eu acho uma tradução muito pesada a gente falar síndrome. Porque dá uma ideia de adoecimento, dá uma ideia que é algo que eu vim assim, sabe? De fábrica que não tem como ser alterado. Eu penso mais que o nome correto seria um padrão de comportamento, aí não fica difícil, né? Ter uma palavra só para traduzir, mas um padrão de comportamento que vem de uma sensação que me faz achar que eu não vou dar conta. De situações que cognitivamente eu sei que eu vou dar conta. Então, é bem complexo. Agora, a prevalência é muito maior, realmente, em mulheres. Por isso que está ficando comum falar síndrome da impostora e não síndrome do impostor ou fenômeno da impostora. Mas ela também é bem prevalente em grupos minoritários. Então, a gente vai ter homens também, pessoas que se identificam como homens, falando que também tem essa síndrome. E também, né, entre negros, indígenas, todas as minorias, né? Sim. As mulheres negras, as mulheres não brancas, as mulheres negras indígenas vão ter um percentual maior dessa sensação, que tem também uma influência social, histórico social. Que a pessoa já tem aquele medo mesmo, né, de não conseguir, de não conseguir apresentar, né? Então, assim, essas, em geral, né, as mulheres negras, infelizmente, estão sempre no fim da fila, né, social, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, como é que a gente aprende a ter confiança? É na infância e na validação do outro. Então, quando eu estou falando, sou lá pequenininha e estou falando uma coisa, e está todo mundo me olhando e me validando de forma verbal e não verbal, parabéns, parabéns. Prestando atenção, ouvindo, né? Me ouvindo, validando, eu vou crescendo com essa sensação que é seguro falar, que é seguro estar, que é seguro errar. O que acontece com os grupos minoritários, principalmente com as mulheres negras? A gente não tem essa validação tão frequente como acontece com as outras pessoas, principalmente com os homens. E aí, a gente cresce meio que duvidando ou da nossa capacidade, ou quando a gente acessa lugares de poder ou lugares em que a gente está com destaque, de duvidar e de achar que a gente é uma fraude. Ai, a qualquer momento eu vou ser descoberta que eu não sou tão boa assim, que eu não devo estar aqui, exatamente por essa ferida lá na infância, de não validação, de crítica, de olhares, né? Ou de determinação de que eu só devo estar em alguns lugares. Agora, e voltando um pouco, né? Assim, como você falou que a palavra síndrome é um pouco forte, apesar da gente ver em todo lugar, né? Falado, já virou, né? Uma frasezinha, né? Síndrome da impostora, mas na verdade não é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, né? Assim, é muito usado, mas não é uma coisa real, né? Não é um adoecimento, né? Como a gente tem outros adoecimentos no campo mental, a Síndrome da Impostora ou o Fenômeno da Impostora é um nome que a autora deu por reconhecer que tem várias questões envolvidas, que é bastante complexo e que acabou ficando bem comercial. Mas a gente não está falando de um adoecimento reconhecido, a gente está falando de padrões de comportamento que vêm de sentimentos e que acabam impactando o comportamento. Então, a gente vai ter uma triangulação. Eu penso, eu sinto muito forte e esse pensar e sentir vão determinar um comportamento, por exemplo, de evitação, de aumento de ansiedade. Então, isso é muito importante falar. Não é um adoecimento, mas padrões de comportamento do tipo impostor podem gerar, sim, sintomas de adoecimento. Podem deixar uma pessoa mais triste e gerar um quadro depressivo futuramente, deixar uma pessoa mais ansiosa. Pensa, eu estou aqui, eu sou uma fraude, vão descobrir que eu sou uma fraude. O quanto isso é ansiogênico e futuramente podem, sim, contribuir para um quadro de adoecimento. E ao contrário também, uma pessoa que já tem algum transtorno de ansiedade ou de depressão ou alguma outra questão de saúde mental, isso pode acabar se refletindo também nessa sensação de ser uma impostora. Pode potencializar, né? Então, eu já tenho um padrão mais ansioso, já sofri no passado de um transtorno de ansiedade e aí, de repente, eu começo a entrar nesse padrão de comportamento de achar que eu não mereço ou de achar que eu sou uma fraude, que eu não sou tão boa assim. Aí, realmente, pode impactar ou maximizar esse adoecimento. E essa sensação, assim, de ser impostora, isso pode ser em qualquer área de atuação da vida ou é principalmente no trabalho? No trabalho, ela aparece com mais frequência. Porque nas outras áreas, a gente acaba entrando numa ideia de merecimento. No trabalho, ela se mescla, principalmente porque a gente vive num momento de gestão por competência, ela se mescla com essa questão, ah, eu não sei se eu sou tão competente, acho que eu preciso estudar mais, acho que eu preciso me desenvolver mais. Coisas que muitas pessoas que não estão nesse fenômeno lidam melhor. Falam, é, eu não me sinto pronto totalmente, mas eu vou me capacitar, eu vou conseguir. A pessoa com a síndrome da impostora, principalmente as mulheres, elas acabam no ambiente de trabalho negando, por exemplo, acesso a promoções. Ela fala, ah, não, não estou totalmente pronta, eu não me sinto capaz, deixo outra pessoa. Então, no trabalho, aparece mais frequente. Mas eu posso ter na maternidade também, de nunca me achar uma mãe adequada, de nunca me achar suficiente. E isso traz uma carga de estresse que já maximiza o que já é difícil, que é a maternidade. Isso pode se manifestar também no relacionamento amoroso, né? Com o parceiro ou a parceira amorosa, de não me sentir uma pessoa. E está sempre tentando ser boazinha, ou tentando ceder, ou tentando dar conta de tudo, porque eu acho que eu não sou muito boa, que eu sou uma impostora. Isso também pode acontecer. E aí, assim, como consequência, a pessoa acaba justamente deixando de fazer as coisas, recusando convites. Isso se traduz mesmo nas ações. As mulheres acabam tendo muito prejuízo profissional por isso. Acabam recusando promoções, acabam se dedicando demais a se preparar para algo que ela nunca vai se sentir totalmente preparada, porque ninguém se sente totalmente preparado o tempo todo, né, para promoções. E pode ter um prejuízo aí profissional. E a gente perder uma liderança feminina que seria importante, relevante, por causa da síndrome do impostor, por se sentir uma fraude, por sentir que não é merecedora de estar ali. Isso é bem relevante. Agora, e a gente sabe, né, atualmente, né, os dados mostram que as mulheres são justamente, as mulheres brasileiras são quem mais estudam, né, em todos os níveis de educação, né, tem mais mulheres e mesmo assim elas não se sentem prontas nem preparadas, né. Às vezes, né, tem casos assim de homens, né, que estudaram menos, estão menos preparados, mas eles, não, poxa, se eu fui convidado é porque eu mereço e vai lá e respira fundo e mergulha, né. E já as mulheres justamente recusam. Sim, sim. Aí a gente volta para a questão da infância, mas também para a questão social. O quanto também, eu sempre falo isso em grupos, né, de síndrome do impostor, em palestras, eu falo assim, a gente primeiro precisa perguntar, é síndrome do impostor ou é o ambiente? Ou são as questões desse ambiente organizacional que também não me validam, né. A gente sabe que mulheres em posição de liderança têm mais cobrança, são menos validadas, às vezes ela fala uma coisa, vem uma outra pessoa e repete exatamente a mesma coisa e é validado, principalmente um homem. Então, tem uma questão do ambiente que nem tudo é da síndrome da impostora. Eu sempre falo, é síndrome da impostora ou você está num lugar que não está te validando? É síndrome da impostora ou você é uma pessoa negra no ambiente que está manifestando ali uma questão de racismo, de discriminação? Então, é importante a gente diferenciar isso, né. É a minha síndrome da impostora ou é esse ambiente também? E já pegando esse gancho do ambiente, o quanto é importante que as mulheres cada vez mais, mesmo não se achando merecedoras ou prontas ou uma fraude, que elas assumam essas posições, mas que as organizações também trabalhem para que a organização receba essa mulher nessa diferenciação de liderança que pode ter, porque nós não somos todos iguais, e que ela também tem esse espaço de ser validada, de mostrar a sua competência, sem precisar ser tanto, porque fica tão pesado, né. E, ao mesmo tempo, as mulheres não se sentem validadas, mas quando elas deixam de fazer as coisas, de certa forma, elas validam a sensação de que elas realmente são impostoras, né. Porque, assim, eu vi relatos, ah, eu não me senti preparada para aceitar, mas então eu não fui, minha carreira não deslanchou, então é porque, no fundo, eu não merecia mesmo, eu estava certa. Esse ciclo, a gente precisa quebrar esse ciclo que tem dentro, é circular mesmo, né. Eu não me sinto pronta ou eu acho que eu sou uma fraude, eu me nego a crescer ou nego uma promoção, sinto um alívio num primeiro momento e depois eu vejo e me sinto pior porque eu falo, olha aí, tá vendo? Não há o que eu faça, eu nunca vou estar pronta para chegar nesse lugar. E aí é importante quebrar esse ciclo, romper esse ciclo. É uma auto-sabotagem, né. É uma auto-sabotagem. A síndrome da impostora está muito ligada com auto-sabotagem, com procrastinação, com intolerância ao desconforto. Então, qualquer desconforto que vem, eu entendo que é um sinal para validar que eu não estou pronta. E é desconfortável estar em alguns lugares, em algumas posições, vão vir desconfortos. Então, a gente sempre fala que para trabalhar com a síndrome da impostora, eu preciso aumentar essa tolerância ao desconforto. A tolerância de estar em alguns lugares que ainda não estão prontos para nos receber, isso falando de mulheres negras, isso falando de mulheres, né. De trabalhar o desconforto, de às vezes você estar falando uma coisa altamente relevante e não estar sendo validada e chamar a atenção para isso, né. De lidar com você estar falando uma coisa importante e alguém te corta e vem explicar para você o que você está falando, que tem vários nomes em inglês, mas que eu prefiro trazer nessa nossa linguagem aqui o que significa. Então, é desconfortável e aumentar essa tolerância faz com que a gente quebre esse ciclo. A gente fala assim, eu estou incomodada, mas isso não é um sinal para validar que eu sou uma impostora. Não, eu vou continuar com esse desconforto, vamos lá. É importante isso. E como trabalhar isso? Quais são as estratégias aí para quebrar esse ciclo, assim, de uma forma estruturada, né, você que trabalha com grupos, estudantes de empresas, como quebrar esse ciclo? Nos grupos, a gente sempre vai lá na infância. Aí a gente começa lá de pequenininha, perguntando para essas mulheres como elas eram chamadas quando eram crianças, quais eram os adjetivos para defini-las. E a gente sempre chega no certinha, ou faladeira, ou chatinha, ou o que quer aparecer. E aí a gente começa trabalhando esses adjetivos e o quanto eles ainda refletem ou podem ser disparadores para essa minha sensação. Então, a gente tem nos grupos mulheres que falam assim, ah, eu era considerada certinha, aquela que não errava, que só podia tirar 10. E até hoje, se eu tiro 9,99, não está bom. E aí eu falo aí, está vendo? Você vê que é um disparador. Então, reconhecer esses disparadores na infância, onde começa essa sensação de não merecimento, é o primeiro passo. E no grupo isso é potencializado, porque a gente se reconhece na fala umas das outras. Mas se você não está num grupo e quer fazer esse trabalho individualmente, a terapia é um instrumento importante. Mas também conversar com outras mulheres, leituras sobre o tema, né? E essa é um diário, um diário é importantíssimo, diário das sensações do dia. Quando que eu não me senti completamente confortável? Onde eu estava? Por que eu não quero aceitar uma promoção, ou uma função, ou um cargo, uma entrevista? Enfim, é muito importante esse registro para quem não tem acesso à terapia. E observar os desconfortos. Quais são esses desconfortos? Onde eles vêm? E qual a relação que tem com essa menina que eu fui? Isso é muito interessante, sabe? Esse trabalho é muito interessante, porque com o tempo você vai quebrando os disparadores. Você reconhece cognitivamente, você fala, nossa, se fosse antes eu já não aceitaria. Se fosse antes eu já não iria para essa reunião. E aí a gente começa, aos poucos, mudar isso de dentro para fora. É interessante que você falou assim, trabalho é uma coisa realmente trabalhosa, né? Não tem, até porque, como você explicou, não é uma doença, então não tem uma pílula mágica, não tem um passe de mágica, tem que trabalhar mesmo, é ali passo a passo. E como tudo na saúde mental, quando a gente pensa na saúde mental das mulheres que têm um viés muito social, a gente vai pensar num trabalho, trabalho de reconstrução, de destruição ali de alguns padrões e reconstrução de novos padrões. E na síndrome da impostora, essa reconstrução passa por uma palavra, merecimento. Eu mereço estar aqui, eu mereço liderar, eu mereço trabalhar nesse lugar, nessa posição com essas pessoas. Então passa muito por essa palavra também. E isso não é fácil, se eu cresci acreditando que não merecia ou que não deveria, que não poderia falar, me posicionar, liderar, usar autoridade. É um processo trabalhoso. Que muitas vezes a pessoa desmerece aquilo, achar que é sorte. Não foi porque eu trabalhei, que eu fiz juiz, não, é assim, é por acaso. O que eu ganho, quando é ruim, é porque aí sim eu merecia. Mas se for uma coisa boa, foi só sorte. Nossa, que sorte que você tem, que bom que você conseguiu. Como se fosse uma coisa assim que não dependeu do meu esforço, da minha competência, do meu trabalho árduo, muitas vezes. A gente tem no Brasil mulheres altamente competentes que têm que cuidar de filhos sozinha, porque ainda é uma realidade social, que têm que lidar com as suas próprias inseguranças, que também são reforçadas socialmente. E essa mulher chega nesse posto com muito mais dificuldade e ainda escuta que é sorte, né? E aí isso pode ser um disparador, para eu falar, é, realmente foi sorte. E aí? Isso tem a ver também, a gente vê, talvez não seja assim, não chegue a qualificar, né? Assim, essa questão toda da impostora, né? Do comportamento da impostora. Mas mesmo nas pequenas coisas, é muito comum a gente ver, assim, pessoas que não sabem receber elogios, né? A gente fala, ah, como está bonita hoje, ah, não, porque tá, então, ah, que roupa bonita revela, né? Assim, não consegue aceitar receber, né? É, muito. As mulheres que têm esse padrão, desse fenômeno da impostora, geralmente não sabem receber elogios. Feedback, então, no trabalho, ela é aquela que se participa de uma avaliação do tipo 360 graus, que tem uma autoavaliação e avaliação dos pares e do chefe. Todo mundo tá dando ali nota 9, 10 pra ela, você vai olhar a autoavaliação, tá? Assim, 5, 4. E aí o próprio chefe, a chefe, às vezes olha e fala, que nota é essa, né? Ah, mas pra ela é aquilo. E quando recebe esse elogio, você não é assim, ah, não, mas esse dia aí eu também contei com muita ajuda. E aí ela começa a tentar achar justificativas pra aquele elogio, né? Do mais simples, que bonito, ah, não, mas esse aqui eu comprei, ó. Até o mais complexo, que tem a ver com o próprio desempenho dela no trabalho. Seria uma certa, um perfeccionismo exagerado, assim? Quando que esse perfeccionismo, a busca pela perfeição, quando que ela fica demais? Pois é, a gente olha pra essa palavra perfeccionismo como uma conotação muito positiva, né? Ai, perfeccionismo, o perfeccionismo, ele é altamente ansiogênico. A gente sofre com esse perfeccionismo. E o perfeccionismo é uma das facetas da síndrome da impostora. Se eu não me sinto boa o suficiente, eu preciso fazer de tudo pra que ninguém perceba que eu sou uma fraude. Então, muitas vezes eu atraso uma entrega de um trabalho, enquanto alguém que tá ali, né? Fazendo um trabalho até mediano, já entregou há muito tempo, já recebeu elogios, eu tô ali. As voltas com essa perfeição que nunca vem, né? Ou que não precisa vir, na verdade. E aí, de novo, a gente vem na palavra merecimento. Será que eu mereço estar aqui? E aí, isso também maximiza esse perfeccionismo, essa ansiedade de querer dar conta além do que precisa, né? É um sofrimento. Por isso que chama síndrome, porque vem um sofrimento muito grande embutido nesse padrão de comportamento. E como as empresas, as firmas podem, além da questão individual, né? De cada um perceber que tá com uma exigência além do necessário, mas a empresa como pode lidar com isso? Como pode ajudar essas pessoas, né? É importantíssimo que a empresa comece falando sobre a temática. Muitas vezes, as pessoas não sabem. Elas estão ali e, de repente, se reconhecem nessa descrição. Por isso que é bom ter um nome. Mesmo que o nome não seja adequado, né? Pra nós, pra tradução que foi feita, é muito bom ter um nome. Porque quando eu começo a falar, olha, a síndrome da impostora se caracteriza por isso, um padrão de exigência muito alto, um perfeccionismo, as pessoas se reconhecem e já começam a trazer um olhar diferente pra si. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é importantíssimo que as empresas investam nessa questão da inclusão e da diversidade de gênero. Se a gente tá falando de algo que acomete, né? A gente tá falando de acometer, é uma coisa bem de adoecimento. Mas que tá mais prevalente nas mulheres, é importante criar um clima dentro das equipes em que as escutas sejam semelhantes, em que as validações sejam semelhantes pra todos os gêneros, né? E que a questão racial também seja olhada, né? A gente vive num país que isso ainda é prevalente, tá presente. Não vamos ignorar, vamos falar sobre isso. Porque se a gente tem um clima em que a gente tá falando de inclusão, de permanência, de não diferenciações, principalmente diferenciações injustas, a mulher, mesmo detentora desse padrão desde criança, ela se sente muito mais pronta pra trabalhar esse padrão em si, né? Diferente do outro caso. Mesmo que eu esteja em terapia, conversando com outras mulheres, trabalhando isso dentro de mim, um ambiente que é agressivo, que não respeita essa mulher, que não auxilia galgar novas posições, mas que a palavra dela não é ouvida, como que a gente vai fazer? O tempo todo eu vou estar com disparadores, com gatilhos pra isso, né? E lembrando também como você bem frisou, né? Que começa lá de criança, né? Na família, na escola, né? Isso tem que ser tudo trabalhado lá desde o comecinho. Por isso a terapia é importante, né? Pra que a gente vá lá e meio que ressignifique, reprocesse essas experiências traumáticas que a gente teve na infância. Mas não é só individual. Eu preciso trabalhar isso no coletivo, principalmente dentro das empresas. E já nas escolas também, né? Pra preparar as novas gerações. Além de voltar lá a terapia de quem já tá sentindo isso, não deixar que as novas gerações cheguem com essa mesma sensação, né? Eu tenho muita esperança. Eu tenho visto escolas incríveis, principalmente públicas, trabalhando muito essa questão lá nos 9 anos, 6 anos, 7 anos, que são fases muito importantes pra meninos e meninas. E trabalhando isso com meninos e meninas. Essa questão da igualdade, né? Da inclusão, da equidade. Isso é maravilhoso. Que já é uma mudança, né? Que já é uma mudança. Quem é adulto hoje não deve ter vivido essa mesma igualdade lá quando eu tava nessa fase. De jeito nenhum. Muitas vezes eram até ressaltadas, né? Eu ouço experiência de mulheres, principalmente mulheres negras, que foram crianças ali na década de 80, que passaram coisas que, se você contando hoje, ninguém acredita, né? Falas extremamente agressivas, violentas, diferenciações injustas, menino, menina. Então, é muito importante. Isso me traz esperança, porque todas as questões de saúde mental, elas têm também uma influência social muito grande. Sempre, né? Sempre. Kátia, muito obrigada pela sua participação aqui, pelo seu trabalho também. Boa sorte nessa mudança aí que todos precisamos, né? Muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br.tv e também no nosso canal do YouTube. E, mais uma vez, obrigada e continue assistindo a TV Senado.